Então, galera, estamos a mais um vídeo neste jogo chamado... É, é, é... Energiação! É. Ô, pai! A gente vai fazer um desafio aqui, galerinha, de domínio da colina. Tá só eu e o Goinha, x1. Então, então, então vale tudo, né, pai? Vale tudo, vai. Então vale tudo, vale tudo. Consegui chorar, vai lá. Vai lá, golo. Não se esqueça que é domínio. Vai lá na colina, vai. Olha ele ali, já vi, já vi. É, tô ali, tô ali ainda. Morre! Morre! Ah, morre! Se vale tudo, pai. Granada, pum! Vômito, vale qualquer coisa aqui pra ganhar ponto. Toma, então. Então, conta a granada. Quer dizer que o ferramenta aqui, ó aqui. Eu sou um nindim! E aí? Vou pegar aqui. Eu sou o mestre da paz. Deixa eu ver, eu tomando tiro lá do além. Chegou aqui quase morto. E me matou na faca. É um foda da mão. Pai, eu sou o mestre da faca, pô! Filhão, você não ia na tela, tá? Que isso? O que é isso? Abre aí, hein? A granada atrás. A granada atrás de você. Ah, é? Pera aí. A believer can fly, então. Vai lá. O que é isso? Já sei onde tá. Ah, mano. Ponto! Vou me matar, caralho! Vou jogar assim agora. A minha granada conta pontos. Ela vai ficar lá na colina? Ah, é isso aí que você tá dando spawn, galera. Ele tá dando spawn aqui, ó. Confia. Confia. Confia olhando na tela do pai. Vamos lá, confia. Ah, oxe! Os dois morreram. Os dois morreram. Poderosa faquinha. Poder da morra. Você jogou a faca em mim? Foi? Pai, não vou mais olhar na sua tela. Eu sou... Isso, exatamente. Eu sou comedor ninja. A sua, ali. Morreu. Morreu com o caído no chão. Você não morreu nem pra melhotina. Você bateu a cabeça no chão e mudou. Mano, senão é que vai vir de algum lugar. Você é a tela, galera. Eu só olhei, mano. Sim. Não, mano. Não olhei, não, mano. Eu tô girando porque eu não sei de onde você vai vir. Tá abrindo? Faca. Peraí. 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 A gente vai resolver um negócio aqui. Só pra não te jogar granada ali, ali. Pá. Pá. Opa! Pai, eu vou te dar uma dica. Quando você usa granada, aparece você no mapa. Parece eu? Como assim? Ah, embaixo? Peraí. Você viu? Você tava olhando a minha tela. Tá vendo até como é que ele tá se mexendo. Só pra vocês verem. O nível de roubo desse menino. Vai eu fazer isso. Para de jogar na minha tela. Eu tô... Toma, toma. Como que eu não tá olhando? Olha lá. Não tá... Não tá olhando. Fala. Ah, mano. Fala. 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 Você tava correndo, pai. Eu só tava ouvindo uma... Assim, ó. Vou pegar. Aparece. Aparece, pai. Quando você corre, aparece. Meu Deus, ó. Não, ó. Sai correndo aí. Só pra você ver. Peraí. Peraí. Deixa eu ver aí. Deixa eu ver. Porque eu tô sentindo que é um roubo isso aí. É roubo. É como se você escutasse os passos. Assim, ó. Peraí. Não, peraí. Peraí. Cadê meu pé? Peraí. Pai, você tá vivo, pai? Eu spawnei num lugar que não faz sentido. Ah. Não, você quer ver? Eu vou correr. Vai aparecer. Ó, eu tô te vendo aí. Você tá correndo? Tá vendo? Aqui, ó. No meu mapa. Olha no meu mapa. Ó, seu filha da mãe. Morreu. Deu. Entendi. Agora, Gustavo, me ensinou a questão do mapa. Obrigado. Agora, gente, ó. O silêncio diz que eu tô concentrado. Sabe o silêncio? Eu também tô concentrado. Mas eu não consigo subir uma madeira. Eu vou ter que... Ó, eu vou ter que matar. Opa, de onde? De onde? Eu tava... Ele que olhava o mapa. Ah. Eu só tava assim, ó. E chegar no tiro. E chegar no tiro. É no tiro. É no tiro. A gente... A gente resolve no tiro, né, pai? Muitos tiros. É, pai. O que é isso? Fire in the rules aqui, ó. Tem uma fire in the rules. Ó, ó, ó. Ó, ó. Nossa, quase... Não, seu nome é tela. Eu tava encostando você na sua tela. Eu tava alô. Nossa, eu nasci no melhor lugar de todos, Nice. Existe isso. Eu tenho que calcular o mapa. Calculando. Cadê? O Sinker vai conseguir ganhar muito ponto se eu não faço isso. Cadê? Cadê você? Sei não, pai. Também nem sei onde eu tô. Tá, vou morrer, mano. Vou morrer. Gustavo é muito behind-eiro. Muito behind-eiro. Pai, tu tá... Pai, meu olho é metendo. Pai, pai. Eu tava assim, eu tava assim. Valver. Foi stealth. Foi stealth. Eu fui... Você foi stealthado, pai. Foi stealthado. Tem uma também, também. E aí, amanhã. Que isso? Ah, pelo amor de Deus. Tô com oito de vida. Pelo amor. Pelo amor. Duvido meu... Para tirando a minha tela. Não, não sei. Eu juro. Duvido você me achar, pai. É impossível. E aí, pai? É mesmo? Meu Deus. Eu tava dentro do poço. Mentira, eu tava dentro do poço. Mentira, mano. Não. Pelo amor de Deus. Tava nem farmando. Já chegou no nível que não tá nem aí. Não precisa mais farmar, né? É. Meu Deus. Você teleportou? Eu sou hacker. Não, você teleportou na minha tela, Gu. Village. 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 Sem roubar, Gu. Village. Village. Liga o hacker. Pode desligar, vai. É o prago da jogar. Vou desligar. Já desliguei. Não tô mais farmando o ponto. Duvido você me achar. Eu tô em outro esconderijo que alguma pessoa me ensinou. Duvido você me achar. Vou dar uma dica. Dá pra ver minha mão. Cadê você? Ai, caí, caramba. Eu tô aqui. Cadê meu hacker, minha mãe? Opa! Pelo amor. Pensa. Se você não morrer, você ia te matar o faquinho. Só pra ver. Vou ligar e morro o faquinho-oso. Só de pensar. Eu vou ser esteufado. Eu vou ser esteufado. Pai, eu sou muito poderoso. Tá aqui? E aí? O que você veio? Você volta na carte. Eu fiz assim, ó. E aí, beleza? Não é possível que eu seja tão ruim assim, velho. Não, não é possível. Ah, eu não tenho o hábito de olhar em mapa. A gente jogou de tiro. Não tenho, nem. Junte pro seco. Ó a cabecinha ali, ó. Baixa, baixa. Um rato passando ali. Meu Deus! Que ódio! Pai, vai acabar a partida. E o desafio pra mim vai ser completado, hein? Vai ser um roubo, isso sim. Não, vai. Vamos fazer assim. Pode pegar a short. Tá. No próximo vídeo, a gente faz com o Shotgun. Vai. Valendo o seu Shotgun. Vai ser a próxima, hein, galera? No próximo vídeo, hein? Ó, 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 ó. Ó, filha da mãe. Isso. Filha da mãe. Filha da mãe. Dá pra virar, não. Pai, vamos ver se você sabe a minha estratégia de ninja. E fica olhando pra cima, pra baixo. Olha lá. Não, 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 não. Mas tem hora que você tá muito perto. Quando eu vou ver, já era. Meu Deus. Olha lá, acabei de ver, acabei de ver. Isso mesmo. Acabei de ver. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Filha da mãe. Ah, mas não... Vai lá. Fica aí, fica aí. Fica aí. Tá, eu vou ficar de roupa aqui. Fiquei muito, eu juro. Pai. Eu vou trolar muito. Não sei. Pai, vem, vem, vem. Pode ficar aqui. Isso, toma. Não tá matando? Mano, não tava atirando, véi. Deixa eu jogar uma dinada nas suas costas. Mano, ó, para que jogo roubado. Eu tava lá, atirando na água. Não tava acertando o Gustavo. Opa, você se escondeu em outro lugar. Ah, para de me humilhar. Vai, não, para. Ó, Paulo, eu tô ativendo um mapa. Ai, meu Deus, ele levou tudo. Ui! Só dou um jump assim. Vai, ó. Ui. Pai, não. Pai, ó, mó, vem aqui. Não. Ganhou, vem aqui, ó. Não, você já ganhou. Pai, vem aqui. Eu quero te mostrar uma coisa, cá, mó. Ó, ó, eu vou te matar e você vai ver o dano jump, ó. Matei, olha. É assim que você mata? Olha, é muito roubado, velho. É muito roubado. Ai, pai, olha. Não, deixa eu jogar. Vem, pai, vem, ó. É isso que eu vou fazer, agora. Pô. Ah, a Malena morri, cara. Que é? Bom, galera, então é isso aí. O próximo desafio vai ser com shotgun. Beleza, filha? Pai, eu sou uma... Então, galera, esse foi o vídeo e fui! Tchau, tchau, tchau.